Arte e animação também. Foi o que eu fiz, por enquanto, só pra comentar. Vai sair lá na frente, quem sabe, ver alguém pra isso. É que eu já larguei mão desse negócio de overlay. Fazer intro, essas coisas. Overlay de webcam, isso aí... Quando eu colocar uma webcam, vai ser só um quadradinho do lado ali mesmo e já era. Eu achava legal a do Kizumba. A do Kizumba era aquela, tipo, meio que 3D. Tipo, uma parte dele, assim, ficava pra dentro do overlay da câmera. E a outra parte, tipo, a parte da cabeça ali, assim, ela saía do overlay. Era meio 3D, eu achava da hora aquele. E a outra parte, tipo, meio que 3D. É um homem de preda. Pei! Caraca! Segura o dê para se mover, vamo. Dirigido e produzido por Yarden, o Yeisbrot. E é isso aí, brother, Jonathan Tepperberg e Nick Pochatorov, Theodor Kovalev e Advar Vian Kovalev. Busca por Alex Hull. Fez um xablau ali, hein? Espaço para pular, já estava pulando, já faz tempo já, Kachuri. Tem pulo duplo? Esse maluco aqui, como que dá porrada? Pei, pei. Não é botão esquerdo nem direito. Shift para dar um dash. Você pode dar um dash através de criaturas. Ah, tá. Quando estiver parado, dá um dash para trás. Para absorver, aperte o que no momento que o inimigo atacar? Tá. Ei, mexe comigo não. Não. W olha para cima. S olha para baixo. Beleza. Pay está lá. Frame arm. 2 de 5. Ai, carai. Porra. Para que isso? O espaço. Tá. Você desce. Mais um jogo meio mudo. É um joguinho. Ai. Quase não. Quase que eu estou meio abordoada. respirar. Ou breath. Sei lá. Absorver um inimigo rouba o seu suspiro. Sei lá. Aperto o E para converter a barrinha cheia em vida. Tá. Aperto o E. Play. Olha aonde Goku. Oi. Eu sou o Goku. Eu sou o Goku. Tá. Escala. Sobe. Weeping Cavity. Tem um bagulho ali em cima. Levalon Dust. Levalon Dust. Levalon Dust. Levalon Dust. Tá. Tem inventário. O que é isso aqui? Consumível. Pode ser usado para retornar a mais recente criatura ao portão. Ah, o portão criado recente. Criatura. Por isso que eu não gosto de inglês. Caralho. Deu um socão no cristal. Caiu. Despencou. Não caiu. Crescer. Vamos crescer. Mais um nível. Ah, tá. Igual o Dark Souls. Eu tenho um HP. Aumento o máximo de HP. Mais ações antes de ficar sem força. Aumenta a força. Aumenta a força. Aumenta a destreza. E a ressonância. Aumento o dano por ressonância. É. Tá bom. Eu quero... Sei lá. Mais ações. Eu não sei se eu vou precisar de mais ações. Menos ações. Beleza. O cristal me cagou. Surrogate. Portão. O checkpoint. Qualquer coisa que você for estilhaçado, você vai voltar pro último portão que você criou. tá. Beleza. Tá. Basicamente ele falou. Na hora que você morrer, você vem aqui que o teu tá garantido. Unformed Finger. O que que é isso aqui? É. Consuma pra ganhar 10 de massa. Ah, tá. Então vamos consumir. Ei. É tipo as almas do Dark Souls. Vamos. Puta merda. Toma. Tá pensando que. Eu queria me agredir. Levan dos. Arriba da das. Tink, tink, tink. Arriba da das. Tink, tink, tink. Opa. Tinha um. Ele veio daqui né. Ah, mas não dá pra não entrar. O Back 4 vai fazer sucesso pela voz do Goku. Vai né. Hoje várias pessoas postando vídeo falando da dublagem. Aí. Você tinha profetizado já. Ui. Eu sou o Goku. Cai fora seu feioso. Você. What the fuck. Bonito. Perfeição. Me perdoe por um momento. Eu pensei que você fosse um dos. É. Deformados né. Mas não, 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 não. Você realmente não é como. Como todos os outros. Você é sublime ovo e. Deixa eu servir você. Eu posso ser de grande uso pra você. Eu vou procurar por qualquer coisa que seja útil pra você. Tá. Arranjão puxa saco. Arranjão baba ovo. Ardent Sand. Que que é isso ai. Ardent Sand. Que que é isso ai. Estou acusado. A próxima absorvição. Ganha 100% mais. Suspiro. Porra, tem que pegar o timing Tem que pegar o timing Dos cara Ganhou outro bagulho ali É, unha Caraca, é um dedo mesmo com uma unha Uma unha afiada É Em a ponta do dedo Que se forma no fim do dedo Pode ser jogado A meia distância Pra Tá, em certos inimigos Tá, enfim Pra jogar nos cara O que é isso aqui? É, unformed finger Unformed finger é o de ganhar massa Isso Vou virar uma super nova Ai Toma Ei Um crawler Mais massa É, igual um Tem a mesma ideia do Dark Souls Você vai matando os bichos Vai pegando alma Pra ficar mais Bolado Ah, voltei aqui Tá, vamos pegar uma HP Dessa vez Restaura 25% Só força total Em uma observação Tá, ou Entendi Bacana isso aqui Ah, eu preciso Ah, eu preciso Tá, eu preciso dessas paradas aqui Tá, eu preciso dessas paradas aqui É, tipo um Dark Souls 2D Boulder Head Cabeça de preda Cabeça de preda Olha o puxar saco aqui Ah Talvez eu tenha encontrado um presente Que vale pra você Usa essa coisa pontuda Tá Ok, usa essa coisa pontuda Vai ser mais fácil Acabar com Será? Com alguma coisa Ah, ele me deu um Um porretão Ele me deu um porretão Cadê? Como que eu guipo? Botão direito Toma Ah, moleque Agora Ai Que isso Toma Ancient limb Membro Antigo Cadê? Eu tinha pego um bagulho aqui Mas não peguei Aqui, ó Ah, não É o Bestiário Ninguém te segura Ah, agora Agora eu virei Agressor Tava sendo agredido Agora Virei um agressor De uma parede aqui Será que dá pra quebrar Essa parede Tá Ui Ai Toma cm Tava Meio Entra 非 Tava Tava Legenda Adriana Zanotto